Deputado Rodrigo Bacelar é eleito novo presidente da CCJ. TCE realiza cerimônia de posse do ex-deputado Márcio Pacheco como conselheiro. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Lerge, tem um novo presidente. Foi eleito nesta quarta o deputado Rodrigo Bacelar, do PL. O novo presidente foi eleito por unanimidade, por sete votos. Ele assume o cargo no lugar de Márcio Pacheco, que foi eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Os parlamentares elogiaram a qualificação técnica e a postura democrática do novo presidente da comissão. Quero começar agradecendo o deputado André Ciliano, agradecendo a toda a bancada do meu partido, que é o PL, pela indicação. É exatamente a linha que o companheiro Márcio Pacheco deixou e vai deixar muita saudade. É uma pessoa com quem eu tinha muito carinho, muita afinidade. Fui vice-presidente dele. Eu acho que a condução dos trabalhos é nesse sentido, procurando sempre um equilíbrio, uma harmonia aqui, independente da bandeira que cada um carrega. Mas não abrindo mão do lado técnico, porque eu acho que, até pela importância da comissão, a Constituição tem que vir sempre em primeiro lugar. O Tribunal de Contas do Estado realizou nesta quarta cerimônia de posse do ex-deputado Márcio Pacheco como novo conselheiro da instituição. Semana passada, ele foi eleito para o cargo com 47 votos. Candidato favorito, ele teve o apoio do governador Cláudio Castro e da maioria dos colegas de parlamento. Não tenho dúvida que o tribunal ganhou um grande conselheiro para o Rio de Janeiro. Eu acho que o Márcio, ele vem melhorar essa capacidade do tribunal, o tribunal que hoje está um tribunal essencialmente técnico. Por causa dos dois conselheiros titular e dos três substitutos, o tribunal ganha uma voz da população. Ganha alguém eleito pelo povo, mas também alguém que reúne atributos técnicos. Foi secretário municipal, foi vereador, foi deputado, foi presidente da CCJ, líder de governo. Alguém que entende as agruras do dia a dia. Tenho certeza que o Márcio fará um belíssimo trabalho como conselheiro, assim como foi deputado e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, com muita responsabilidade, um estudioso, dedicado. E é isso, que tudo de melhor, que possa usar esse cargo para que a gente possa fazer um melhor serviço para a população do estado do Rio de Janeiro, para todos os munícipes e para a população como um todo. Advogado de formação, Márcio Pacheco, entrou para a política em 2004, quando foi eleito vereador. Já em 2010, foi eleito deputado estadual e, na alerje, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Defensor da dignidade humana, o parlamentar presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi vice-presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas. Acho que minha contribuição agora, primeiro, é trazer para o Tribunal de Contas uma visão do estado do Rio de Janeiro. A minha experiência como deputado me dá o conhecimento sobre os municípios, o entendimento de que o gestor precisa ser qualificado, o gestor precisa ser acolhido. A visão punitiva não agrega para o estado do Rio de Janeiro e a gente está cuidando de gente. É uma experiência isso, de vida, uma experiência de ouvir, mas também uma experiência de, tecnicamente, conseguir conjugar a vontade política à técnica necessária para a coisa funcionar. O presidente da CCJ tem essa missão de deixar o colega exercer o direito do projeto, mas transformar aquilo em algo tecnicamente possível, viável e correto. É bacharel, direito, advogô e, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, você adquire uma experiência imensa, por conta de que você tem que estudar muitos projetos diariamente que vão à pauta. Na posse, estiveram presentes o presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Rio, José Carlos Maldonado, o defensor público-geral, Rodrigo Pacheco, o promotor do Ministério Público de Contas, Henrique Cunha de Lima e outras autoridades. O presidente do TCE, Rodrigo Melo, foi quem comandou a sessão. Na semana de atividades do Parlamento Juvenil, hoje foi o dia dos deputados formarem as comissões técnicas que vão analisar os projetos de lei elaborados por cada um dos alunos que representam municípios do Estado. Olhares atentos para mais um dia de aprendizado sobre o funcionamento da Assembleia Legislativa. Os 78 deputados juvenis se dividiram em três grupos para definirem a composição das comissões técnicas, aquelas que dão parecer a cada projeto apresentado. Maria Clara Faria, de Itaucara, Luande Souza, de Rio Bonito e André Luiz Batista, de São Pedro da Aldeia, foram eleitos presidentes de cada uma das três comissões. Eu acredito que os meus colegas aqui, deputados, vão ter, vão dar um parecer com muita responsabilidade, né, sem contar da importância da comissão de analisar se o projeto, né, é um projeto bom, é um projeto completo, ou se é um projeto que está faltando, né, se tem artigo, se não tem, se a emenda está boa, se tem uma boa justificativa. Eu penso que o melhor projeto, como aprendemos nas capacitações, não é aquele que é discutido por um só, e sim o que tem o melhor conjunto. E penso que nas comissões também tem que ser assim, não é trabalhar só presidente, vice-presidente, é trabalhar em um todo, todos os membros, para que possa sair um trabalho bem feito. Os temas dos projetos são diversos, mas grande parte é focada em educação e saúde mental. Maria Eduarda, de Saquarema, deu parecer favorável ao projeto que pretende orientar alunos sobre o processo de ingresso nas universidades do estado. Muitos alunos não recebem a informação de como que entram universidades públicas ou privadas, muitos não sabem que existem vestibulares como o da UERJ, e muitos não sabem como se inscrevem para a ENEM e que existe taxa de isenção para nós, que estudamos em colégio público e tem baixa renda. Então eu vejo a necessidade de ter um dia, uma semana, para conversas, que universidades vão nessas escolas, pessoas presentes que vão, incentivem a nós entrarmos numa universidade, porque muitos alunos também não têm incentivo nenhum. Mas nem todo projeto passa pelo crivo dos relatores. Esse projeto que caiu na minha mão eu dei parecer contrário porque ele gera muito gasto ao estado, porque se refere a todas as escolas, então seria uma coisa de psicólogos e terapia gratuitas, então gera gasto ao estado e não fala se seria realizado convênio ou alguma outra instituição seria responsável por esse projeto. O projeto de minha relatoria não existe corpo de lei, somente em mente justificativa, logo se torna inviável a aprovação, muito menos a defesa desse projeto. Essa é a 13ª edição do Parlamento Juvenil que permite alunos de escolas públicas do estado a terem experiência de viverem como deputados estaduais durante uma semana. Dos projetos que estão sendo analisados e discutidos no dia de hoje, três serão aprovados e encaminhados direto para o governador e terão a chance de serem sancionados e usufruídos pela população. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto